Salve, salve, galera! Aqui é para mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou fazer um profissão cientista. No passado, eu participei de um projeto de distensão organizado pela Faculdade de Farmácia, aqui da UFRJ. Basicamente, quem carregou o piano foi o professor Theo. Tem todo o mérito desse projeto ter sido um sucesso. Que era o projeto de distensão com a Faculdade de Farmácia da UFRJ. Nessa parte que eu vou mostrar para vocês, que foi a segunda parte do projeto, a gente foi na Escola Estadual Tia Lavour, que é aqui na Ilha do Governador, perto do Fundão, a gente foi lá e a ideia desse projeto era uma espécie de feira de ciências, mas não onde os alunos apresentavam. Nesse caso, os alunos iam assistir, os alunos da escola assistiam, os jogos foram preparados pelos laboratórios da Faculdade de Farmácia para eles entenderem um pouco mais como funciona a ciência ou aprenderem sobre coisas que as pessoas fazem aqui na faculdade, plantas medicinais, como a luz funciona e coisas do gênero. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funcionou. O som está bom aqui, mas lá estava bem ruim, porque foi feito na quadra de esportes. Foi um ambiente aberto, muita gente falando, então o som não ficou muito legal. Vou pedir desculpa para vocês pela qualidade do som, para escolher as melhores tomadas. A última curva, ali embaixo, ali embaixo, é o violeta, na verdade, né? É, porque vai do violeta ao vermelho, e abaixo do violeta tem o ultravioleta, e em cima do vermelho, tem o ultravermelho, na faixa lá, não aqui, aqui não, mas é uma faixa do lado de onda que eu vou me mostrar. Oi? Não, de qualquer luz, que você separa, luz visível, luz visível. Mas, a luz visível não tem o ultravioleta, nem o ultravermelho, faz parte, mas o espectro da luz visível vai, violeta ou vermelho. Enfim, aí por que tem esse buraco aí, no meio, tá vendo? Vocês não conseguem ver verde, nem o corpo do azul, e tudo que está no meio, entre os dois? Sim. Então, é porque isso aqui não é luz do sol, isso aqui não é, por causa da conta do meu celular, não vai ter todo, não vai ter o espectro inteiro, uma intensidade boa o suficiente para a gente ver tudo. Mas aí, o que a gente vai mostrar também, é o fenômeno da fluorescência, de água tônica? Então, é horrível. Então, tem a substância aqui, tem uma substância aqui, pode ver quem está no lápis, água tônica de quimino, certo? Quimino é uma substância que tem a propriedade da fluorescência. Quando você joga, não ilumina ela com uma certa frequência, ela absorve essa frequência e libera, libera uma luz diferente. A gente vai ver aqui, vocês podem ver aqui, por isso que a luz está meio ruim, está vendo? Todo mundo está transparente, parece água normal, todo mundo beberia. Agora, se eu jogo assim, quem quer beber? Alguém quer um bole? Não. Pode beber, não faz bole em nada, isso vem de qualquer lugar, só pode, se você comprar uma lupa dessa, você pode até fazer isso em casa, e apavorar os outros, deixa eu legal. Eu quero ter sua casa. Já viram também, tem caneta de marca-texto, também tem essa propriedade. Aí a gente fez, uma bolha, água para fazer bolha de sabão, com material fluorescente, e o material fluorescente está no mais é do que carga de caneta de marca-texto. Bota na água, aí a tinta passa para a água, e a gente mistura com detergente, consegue fazer bolha de sabão fluorescente. A gente conhece algum desses que fala? Não, não conheço, não conheço. Você quer até aqui também, né? Porque... Você quer fazer o estômago? Estômago, parece que é... Então, o que é que é acontecendo com o estômago? O estômago fica com o vasco, mas sempre com a parede de estômago. A asso se mudou. E aí a gente vai ver para ver que a gente não tem aqui, a gente pode acabar com o vasco, mas o vasco que a gente tem lá no nosso estômago. Ela não faz o estômago diálogo. O condômetro é pra galinha, mas é um pouquinho de limpo. Lá vai fazer com que essa coisa... O que é que a gente não gosta, deixa de estômago. Aspirina, essa sabina. Não, essa é a... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? No caso, para a roupa. E ela não é de somatória. Então, é... É para a roupa. O somatório... Olha aqui essas ponteiras aqui, que é somatório. Se unha, cox-2. Essas proteínas, elas fazem esse processo inflamatório. Então, quando a aspirina liga aqui, ela vai inibir esse proteínas. O que é isso? É. O que é isso? O corpo todo, a gente, com essas ponteiras. Então, é uma... É uma... Então, ela vai inibir... Essas proteínas, e vai inibir o processo inflamatólico, que você tem imitador. E o Atenolol, como é que ele faz isso? Ele liga aqui essa ponteira, porque a pessoa ficou aberta, vai inibir o processo inflamatólico. É, é, é. Ele vai ativoteando essa ponteira aí, e só chega com o coração, ele não sei o que mais parar, e não iria fazer o sangue. Então, você tem ali uma ponteira de espalhamento de um vídeo muito grande. Muito grande. Agora, a gente está ok. Obrigado. 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 Agora, preciso que alguém aperte esse quadro pra te coordenar. Aperte aí, gente. Aperte aí, gente. Aperte aí, gente. Aperte aí, Natasha. Mente a mão com conta. É, apeta na vaca. Apeta na vaca. Apeta na vaca. Ô, Debra, igual na roça, Debra. Pra tirar... Quando tirar a... Quando tirar leite. Tá escorrendo pra fora. Tem que virar... Tá brincando isso aí. Ganhou um zero, cara. Tá caindo café. Tão rindo aqui. Ai, quero ver. Você se bebe daqui a pouco. Vem, 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 vem. Nada já falou que vai beber aqui, ó. Não vai beber não, porque todo mundo é menor de idade. Não. Que vai passar mal, isso? Tá pra passar mal? Não. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, você realmente tava bem. Desculpem na boca devido. Tivô, tá ótimo. Tem que ir embora pra cima. Mas tem que voltar pra lá. Tem que voltar pra lá. Tem que voltar pra roça, fresca de novo. Tá vendo? Tem bebê na boca. Tem que voltar pra cá. Tem que voltar pra cá. Tá virando, tá virando bebida. Tá bom pra cima, tá bom pra lá. Então, se eu pegar aqui, você vai separar ele de 20. Tá vendo aquela nuvemzinha aqui, ó? Essa nuvem aqui? Isso. Misericórdia. Alguém quer gostar? Alguém quer tomar? Debra. 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 Então foi isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu dá um joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal aqui embaixo para receber as atualizações por e-mail. Compartilhe nas redes sociais para os seus amigos poderem ver. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.